3, 2, 1, GO! Ele abaixou o do laser ali naquele canto! Fog Campeira, não, é... Fog não, é o que eu não tava com o Fog. Fog, ó. Um Fog com o Campeira no Fog. Ó! Ops, smash do Fog no Fog. Fog no Fog é quase que um palavrão. Olha o Ops, eles rolando, dançando, um dando dois Smash, outro rolando pra frente pra trás, e não ficar nisso. Ups, smash? Se fosse um pouquinho, ó... Nossa! Só uma moedinha, mano. Deu uma moedinha só e matou ele. Fica com o troco. O Rob também tentando jogar ele pra cima. Ele tá esperando a transição, se fosse na transição ele matava. Agora ele matava. Eu ia falar que aquela hora, antes da transição, ele deu um Smash. Se fosse na transição ele teria matado. O Fog dando esses Bears aí. É, o Datsy, agora ele se estabilizou um pouco quando ele tomou aquele kill. Do... É, eu realmente, o Fog tá... Ele tá dando vários Smash. Olha, ele tava esperando o Roll, mas o... O Rob, o Datsy, conseguiu, assim... Só subiu... No stage. O Hurrah já... Já passou da porcentagem de Hurrah pro... Pro Rob. Toma laser. E tomou o Gyro de volta. Do que se ele pegar um pouco d'água aqui depois, ele vai... Vai dar um tempo aqui. Fica essa dança aí, o Rob dando um shield ali parado. É o Rob. E... Ele tá jogando os Smash aí, esperando que o... Que o Mario cai. All down, o Smash matou. Tem que parar de rolar esse modo. Tem que parar de rolar. Tem que parar de rolar. Tem que tomar o Mario. Vai lá, vai lá. Ô Yoshi. Qual que é o... Qual que é o... Qual que é o interesse desse? Estamos aqui com o meu nobre amigo. Aqui? Chegando o... Sonic Orochi. Cheão vai... Vai na hack com a gente. Agora enquanto o Luquinha se recupera ali da Cris de tosse dele. Da Cris de tosse... E catarro da... Cuidado com o microfone aí. É que ele tá tossindo isso. E... Então vamo lá, Eric. Dados e Fog. Dados e Fog. Fog 2x0 na outra partida. Dados e Fog. É, mas agora ele tá... Ele ganhou uma agora. Perdeu a primeira. É, eu tava... Já começamos com o Ruhá do Rob aí, ó. Ruhá-rá. E... Eu tava... Eu tava prestes a criticar o Fog, porque... Quando o cara passa de 100%, ele começa a querer acertar Smash em todos os... Ele joga só Smash, né? É, começa a acertar só Smash. Esperando que o cara caia no Smash. É, é que... De certa forma, ele é um pouco superior ao Dados, na minha opinião. Certo. Isso não invalida que o Dados possa ganhar nessa partida, mas... É, tá bom. Tanto que ele ganhou a primeira. Foi... Foi um ataque que tava fácil, assim. É. Em partidas... Partidas mais competitivas, vamos dizer assim. Vai... Isso vai penar pra ele, porque... É muito fácil de punir. Se você joga Smashes, assim, tentando, esperando que o cara caia nele... Apesar de... Dá um Punish depois, né? Muito grande. Sim. Pra dar porcento. Na hora de matar, não vai matar. Exatamente. Não vai matar. Exatamente. Não vai matar. Exatamente. Uhrah. Levou. Essa primeira história que se resumiu a... Uhrah. Uhrah. E... Uhrah. Que acabou. É o que o personagem tem. É o que tem que ser usado. Agora... Smash na Edge ali. Também é um péssimo hábito do pessoal de ficar rolando quando... Na Edge, né? Não só rolando pra Edge. Rolando na Edge de forma geral. Existem outras formas. Você pode agarrar a Edge. Você pode pular na plataforma. Ou você pode parar e rolar. Dessa forma agora que o Rob fez. Tem outras formas de fazer isso aí. É. Ele poderia ter aproveitado a grande vantagem que ele tava com o Stock na frente. Mas ele perdeu um spawn smash em 0%. E o Fog conseguiu igualar a partida. Sim. E o... O... É um mau hábito do pessoal. Tem de ir pra Edge porque ele se sente seguro lá. Na verdade... Na verdade você tá mais perto da Black Zone do lado, né? É. Não é tão complicado. Tipo, você tá na Edge e você tá prestes a morrer de verdade. Mas a maioria das kills do 7-4 são todas da Edge. É de guard, alguma coisa assim. Bem, às vezes nem importa qual Edge. Você pega o Nerd e dá um backthrow. Não importa onde você esteja. É. Ou o Sonic também com o backthrow dele. Não, o backthrow foi nerfado agora. Foi nerfado, mas... Não precisava nem ser move agora. Podia ser qualquer coisa. Ah. Uhra novamente. O... Errou o DI aí. É. Uma liga boa pra isso é que assim... É... O Uhra é praticamente garantido. Sim. A maioria dos... Nossa. Que DI foi esse? É. Mas é o... Rage Effect também. É, mas não apareceu nem o raiozinho lá. Foi direto assim. É. E tem que ser usado o que o personagem tem de melhor. E o abuso não tem nada de noob nisso. Não, não tem nada de noob. Mas a questão é que... Todos, a maioria. Zero Suit. DIT. Tem Hohan. Mario tem... Faz parte do ID. Faz parte do ID.